Na cidade de Três Dela do Vale, sete pessoas foram conduzidas a esta delegacia, duas suspeitas de praticar um furto a uma loja e cinco suspeitas de terem receptado as mercadorias. Quais as informações também a respeito dessa ocorrência? Pois é, duas pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de furto qualificado e por ter subtraído, adentraram a loja, subtraíram diversos objetos, caixinhas de som e algumas foram vendidas ou repassadas com pagamento de contas, de dívidas. As pessoas que receptaram essas caixas de som, vai ser feito procedimento do TCO, vou responder pelo TCO, foram ouvidas e liberadas pelo crime de receptação culposa. Em relação aos autores do furto, foram autuadas em flagrante, não há possibilidade de fiança, foram encaminhadas para o presídio e estão à disposição da justiça. Cabe frisar que uma dessas pessoas autuadas, ela trabalha inclusive como vigia, ela trabalha como vigia de alguns estabelecimentos. E nesse caso específico, a participação dela foi exatamente ficar observando a movimentação, se aparecia ou populares ou polícia, enquanto o outro comparsa adentrava o estabelecimento pelo teto, destelhando e quebrando o forro e subtraindo os objetos. E ele também ficou como parte dos objetos furtados também. Vale ressaltar também a importância das pessoas não comprarem esse tipo de mercadoria, mercadoria de origem duvidosa, até para não se complicar com a justiça. Exatamente, é crime, crime de receptação, dependendo da situação pode ser mais ou menos grave, todo mundo que for comprar qualquer tipo de objeto, é bom observar a procedência, pedir nota fiscal, principalmente celular também, caixas de som, celulares, pedir nota fiscal, saber a procedência e também desconfiar inclusive de quem está vendendo. Você tem que saber se aquela pessoa poderia estar com aquele objeto ou não, geralmente você compra de conhecido. E ficar comprando objetos de certo valor de pessoas desconhecidas é melhor não fazer. E aí